O teu carro não tem freio, mano? Não tem freio, mano? Vai! Não tem freio, mano? Meu Deus! Pô, vai se fuder, mano! Tá, tá sem... Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Bateu no barato pra ver, ó. Que que tá aí, seu chapado? Rapaziada, é o seguinte, mano, ó. Tem uma novidade pra falar pra vocês, e eu botei um dente novo, ó. É, na realidade, vocês não vão ver, mano. Meu, hoje eu arrumei pra cabeça, tá ligado, família? Fiz uma cirurgia ontem no meu dente, sabe? Pra quem viu o vídeo pra trás, viu que eu quebrei o meu dente, né? E o Jonathan me chamou pra gravar. Só que hoje, mano, é dia de idade, tá ligado? Os dois pés, velho. Só que eu tô tomando força de remédio, não posso tomar nada. Então, já que eu não tô tomando nada, família, tô aqui, ó, na boléia, tá ligado? Carro novo do Jonathan, ó. Primeira vez que eu tô dirigindo o carro dele, velho. Ó, o que que vocês tão procurando aí, caralho? Tão bebendo! Seu porra, tá muito quentinho. Tão bebendo cerveja! Muita porra lá atrás, né? Você fez muita cagada. O bar, mano, tava tudo funcionandinho, você... Eu vendi tudo, cara. Ó, galera, eu fui lá, parou uns inscritos e eu vendi tudo. Só que eu não deixei ninguém degustar, mas eu vendi tudo, cara. Você socou no rabo dele, esse salgadinho. Mas vendi tudo. Cara, eu já repus o estoque. Pescador, para da casa. Olha aí, seu bocô. Tá sem bateria nesse carro. Mano, deixa aqui, mano. Tá cheio de poeira aí, velho. Tão tudo tossindo aí, seus parques. A poeira tá pegando aí. Ó, mano, ó, poeirada aí, velho. Ó, tá. Escuta, mano. Tô dirigindo o carro pra vocês, consciente. Vocês já vão bebendo. Vocês já vão bebendo e eu vou dirigindo do ar de boa. Suave, né? Tá, mas eu não bebi nada, velho. Tá passando no rabo com os curados. Nada. Mano. Pode, velho. O barulho é teu, velho. Mano, pega ali pro meu pepsi, mano, que eu botei aí, velho. Entregado? Acabou, já. Pepsisinho, mano. Não, mano. Não, não posso, mano. Toma uma cerveja. Não, não posso, mano. Agora fala pra galera que aqui não é pepsi. Nem cerveja. É um bagulho mais forte. Não é, mano. Eu não posso, velho. É misturadinho, vai. Não, rapaz. Eu fiz uma cirurgia. Eu vi, pai. Tu viste, mano? Tem cinco pontos, mano. Me arregaçaram. Tá, mas sabe o que eu tava olhando, mano? Eu acho que você errou a estrada aí, velho. Mano, a gente tá indo, sei lá. Que assim, mano. Não é, mano. Sabe qual que é o problema? É que quando nós bebemos, a gente acerta o caminho. Ó, agora acabou de... Aí, ó. Deu frio. Ibama e... Como é que é? Deve vir aqui, ó. Só dar um processo pra ele aqui, ó. Tá vendo agora? Mano. Tô comendo meu bar todinho, porra. Mas tá bem, saborinho. Vamos comer, mano. Faz fora. Então assim, família. Fiquei encarregado hoje de levar esses caras chapados. Família, tá foda, mano. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa aqui, ó. Primeira vez, mano, que eu tô aqui, não consigo... Não, beber. Beber. Não vou beber álcool. Posso beber. Tô sãozão, mano. Olha aqui, pra não falar que é mentira minha, família. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, família. Cheio de remédio, mano. Tem mais um aqui ainda. Deixa eu ver. Remédio, mano. Aham. Ó. Sério, mano? Não vi se ela tomando calor? O que é esse negócio aí? Ó, isso aqui é amoxilina. Esse daqui é antibiótico. Esse daqui é pra dor, mano. Três, né? Ah, mano. Dá uma pira do caralho, velho. E pode doer o dedo, né, mano? Ah, vai doer, mano? Tá louco? É muita dor, velho. Família. Cara, eu não quero mostrar que vem constrangida. Ó. Ó. Dá pra ver lá, mano? Quem? Dá pra ver, mano? Quer filmar bem certinho? Quem é que eu boto a... 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 Vai botar um dente aí, né? Vai. Primeiro ele bota só um parafuso. É. Ele arrancou o troco de dente que tinha. Mas... Aí ele vai enfiar um parafuso. O quê? Uma chapinha, né? Melhor. Ah, tu acha que eu sou igual a ele, velho, mano? Faz fora, mano? Ah, não. Turusa, mano. Faz fora. Então, família, eu não posso, tá ligado, mano? Bebê, velho. Pela primeira vez, velho, ó. Eu tô... É por isso que eu errei o caminho, velho. Porque a gente só sabe aqui quando tá bêbado, mano. E daí os caras tão chapados aqui, mano. Não, ninguém tá chapado, né? É? Fica um pouco, mano. Fica um pouco. Deixa eu abrir aqui. Nossa, que filhaca. Nossa, velho. Muito frio, velho. Mano, ó. Então assim, ó. Só na Pepsi, tá ligado? Eu acho que é corrigidização, mano. Eu acho que foi a coisa mais certa, sabe? Porque se beber, não dirija, mano. Eu acho que... Não, com certeza. Eu acho que você tá fazendo cagada, né? Mas, ó, mano... Mano, eu sou obrigado, mano. Meu dente tá doendo. Eu sou obrigado a botar o implante. Não, eu sei, mano. Você acha que o pescador... Se não fosse sério, ele ia estar bebendo uma cervejinha. Mano, eu tô louco pra tomar. É que eu fiz ontem a cirurgia, mano. Ontem, tá ligado? Ontem. Então é outra coisa, mano. Só fez os stories que eu fiz ontem, mano. Tu viu? Comendo. Quatro stories comendo. Ah, também, aham. É horrível, velho. Por quê? Tu tava com fome? Eu não queria comer, cara. Ia mostrar pros outros. Tu tava com fome? Mano, aquela marmilla tava muito boa. Eu não gosto de arroz e feijão. Eu não gosto de arroz e feijão. Aham. Gostoso, mano. Mano, então assim, o João me conhece. Mano, eu já tinha derrubado esse cunho aí. Só que eu não posso, mano. Realmente não posso. Então se achar que eu não posso, vou dirigir ele, mano. Que boa, né? Só que assim, só vou falar uma coisa. Esse velho aqui que se cura. Filma aqui, então. Filma aqui pra mim. Não, não. Essa é a última. É a minha. Pode me dar. Pode me dar aqui. Não, não, não. É a última. Dá pra mim. Sai, Tortô. Para, velho. Olha aqui, cara. Que merda, velho. Mas não. Não é, Jonathan. É que se eu tivesse chapado também, eu tô assim também, brigando. Eu brigo com uma cerveja, velho. É pau. Mano, se eu tiver chapado e tiver uma gelada, eu perco a amizade e uma gelada é minha, velho. Não, sério. Pegou a última. Última? Tem uma nada, mano? As duas são minhas. Nossa, mano. Cadê as garrafinhas aqui? Torna essas isquinhas aqui, ó. Ai, eu não... Ah, o Alec já tá tendo... Ohhhh. Não, Alec. Não, não, não. Não, não, não. Eu tava friaca, velho. Nossa, mano. Tu se veou, velho. O que? Eu não trouxe, mano. Você tá dirigindo, mano. Não, velho. Tá fora, velho. Se você não encadar, você é muito desumildo. Não, tá fora, velho. Cara, não tem, velho. Você tá quentinho lá, velho. Mano, ó. Seguinte. Beba com quantitização. Beleza? Tem que cuidar a blusa, velho. Não, velho. Tu tá bebendo, velho. Agora eu vou cortar a venda. Eu te vendo. Eu te vendo. Essas horas aqui... Olha. Sabe quanto? Quinhentos pila. Não, mano, pô. Quinhentos pila? Cadê o Pix? Dá um salgadinho. Tá fora, velho. Tu acha que é só casqueiro igual o Toto? Ah. Mano, ó. Tem cerveja aqui, velho. Botei pegar o geleco do Toto que tá azedo agora. Ui, tá entrando. Chega, tá colado nesse sovaco aí. Família, cadê minha Pepsi só, velho? Porra. Pepsi com chicrete? Que o quê? Tu joga uma largaça com chicrete aqui dentro? Claro. Porra, seu porra. Se foder. Não. Mano, então vamos dali. Tá ligado? Vamos dali. Vamos acelerar. Olha lá a boca! Mano, por que que teu carro tá acelerado, Jonathan? Ai, ai. Ah, mecânico. Ô, seu Borja. Eu não consigo engatar a marcha. Ô, peraí que eu errei a marcha aqui, peraí. Tá embora. Ó. Família, isso daí então. Vamos dali. A gente tá deitando lá pro João, só que eu acho que eu errei a entrada, mano. Eita! Deu uma acelerada sozinha aqui. Não fui, ó. Pô, família. Vou fazer a volta aqui, mano. Tá ficando louco, homem? Teu carro não tem freio, mano? Ô, ô, ô. Tá indo aqui? Não tem freio, mano? Tá bom o freio. Vai. Vai, rapaz. Não tem freio, né? Meu Deus. Ô, vai se foder, mano. Tá... Tá sem... Ô, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Bateu no barranco ali, ó. O carro tá acelerado sem freio, homem. Ô, arrumei ontem. Feito de propósito, cara. Eu não fiz de propósito, cara. Tá no lugar, velho. Vou parar ali. Vou vir pra dar choque do carro agora. Arrangou pra dar choque? Vou vir agora. Ó pra lá. Vou tomar no cu, mano. Mandar maneta de vida nesse... Ó, carinha. Essa porra não tem freio, velho. Quebrou vai pagar, tá? Que quebrou foi o teu irmão? Quebrou, mano? Deixa eu ver. Nossa, mano. Deixa eu desligar aqui primeiro, porque o carro tá sem... Lenta, tá sem nada. Deixa eu ver. Ah, mano. Ah, mano. Nossa, velho. Ah, mano. Isso aqui é só botar na cinta plástica, Jota. Tá fora. Ó. Pronto. Pode arrumar. Tá top, velho. Pode arrumar. Bateu de propósito, pode arrumar. Eu não bati. Teu carro tá acelerado, velho. Agora eu que bico e você que bate, cara. Mas teu carro tá desacelerado, velho. Não tem o que fazer, mano. Quer levar, leva, velho. Olha aqui, velho. Esse carro é velho, mano. Olha o tamanho da roca lá aqui, ó. Como é que você vai bater no barranco lá, velho? Foi de propósito. O carro tá acelerado, não tem freio, mano. O carro não acelera, velho. Ô, ô, ô. Corta a cerveja dele, mano. Tá chapado já. Não vou dar mais? Não, não. Corta a cerveja dele. Corta a cerveja dele. Nós que bebemos, você que bate o carro. Corta a cerveja dele, mano. Ô, eu tô vendo agora tudo, tá? Tô vendo tudo. Tô fumando tudo. Vocês estão tudo bem louco aí, velho. E vocês tem que se controlar, tá ligado? Você que bateu o carro. Eu tô louco, mas tem que bater o carro. Eu bati o carro, velho. Porque o carro tá acelerado. O carro não breca, velho. Falei, mano. É carro velho, mano. É velho, mas nós tem. É, seu porco. Ó, agatou a rela. Ó, agatou a segunda pra sair. Sim, mano. O carro tá acelerado, ó, velho. Vai que tem toda uma bilhagem do bagulho. Olha, tu me contratou pra me dirigir pra vocês beberem, velho. É o que tem que fazer. Olha aqui. O carro tá acelerado aí. Tem nem freio, ó. Olha aí. O carro nem freio tem, mano. Para de beber, cara. Tu tá aí bebendo um monte aí, velho. Eu vou beber mesmo, já era. Chega, velho. De beber, mano. Meu, o carro é velho, mano. Tá aqui com o carro ali. Tão tudo louco ali, tá ligado? Sim, Fabinho. Tão indo bem tranquilo, bem de boa, mas o carro não ajuda, mano. Que carro acelerado, velho. Tá ligado, senhor? Cara, tu me xingou agora e agora tu quer minha blusa. Cara, por favor, velho. Pede desculpa, então. Por favor, desculpa, mano. Então tá bom. Agora sim, velho. Ô, ô. Ei, fica o moletom pelo para-choque. Pode ser? Pode ser. Então eu vou arrancar tudo que tem lá, então. Tô louco, mano. Tá desmiguelando o bagulho. Pega aqui, cara. Pega. Cara, tá dirigindo no ventinho e eu aqui. Ó, mano. Cuida, hein. Agora sim. Seu pai. Olha aí, ó. Moletom sozinho. Caramba. Que bom que eu vou ter isso aí. Tá lá? Tá apertadinho, né? Apertadinho? É, mas é original, mano. É da Honda. Acabou o chuveiro, cara. Eu lembrei agora, velho. Nossa, família. Mano, ó. Dei lá o moletom pra ele, tá ligado? Tá de boa. Vem, Quentinho! Uh! Dei, 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 dei. É, mano. Ô, ô, ô. Tá segurando a cerveja aí porque tá chato, velho. Tá segurando a cerveja aí porque tá chato, velho. Tá segurando a cerveja aí porque tá chato, velho. Deixa eu tomar minha cerveja aí. Tá, tá. Tá, eu só vou dirigir aqui e deu, tá ligado? É, é bom. Que que eu prometi? Vai trazer, né, mano? Vai trazer, né? Vai pagar o para-choque hoje, hein? Não, pô. Te deu o moletom? Tu esqueceu? Tu tá chapado? Eu tô chapado mesmo, mano. Meu Deus, velho. Camilha, vamos seguir aqui. Então, indo lá pro Joel, tá ligado? Tá sendo muito vídeo aleatório, tá ligado? Vai acompanhando aí. Nossa, velho. Ele vai arregaçar meu moletom lá. Tá mais do Bibliquizinho, mano. O carro é acelerado, ó, velho. Você tá doido, velho. Vamos dar ele aqui, família. E vamos voltar lá.